Paraíso Solidário é este o nome do mais recente projeto da Junta de Freguesia de Vilar do Paraíso. Numa união entre a Junta e alguns empresários da Freguesia, a iniciativa visa ajudar os habitantes de Vilar do Paraíso que sofram com os efeitos da crise e cuja necessidade está patente no seu dia a dia. As empresas têm obrigação, na área geográfica onde estão instaladas, de colaborar com instituições locais e promover o bem social, porque a vida de toda a gente depende do equilíbrio social que houver. Hoje a nível regional, as empresas e outras instituições têm que juntar esforços para que realmente consigam manter esse equilíbrio. Acho uma iniciativa muito nobre. A Academia, quando teve conhecimento, achamos um projeto extraordinário e resolvemos logo de início aderir. Consideramos que é um projeto inovador e ao mesmo tempo muito convencional. É convencional porque trata dos seus, como antigamente havia se costuma. Ao mesmo tempo é inovador porque vai buscar o tecido empresarial em que numa altura de tantas dificuldades e de facto todos nos unirmos no sentido de contribuir para uma melhor qualidade de vida da população da freguesia. A questão social é uma temática importante e que deverá estar presente no cotidiano de quem possui poder para ajudar a fazer a diferença. Quem o diz são os empresários que contribuem para que Paraíso Solidário possa crescer e assim continuar a ajudar famílias com necessidades. O Paraíso Solidário, mas institucionalizar é uma forma também de organizar um projeto dentro da Junta de forma a que possa concretizar projetos de apoio com toda a transparência e de uma maneira, diríamos, orgânica. Por outro lado, associamos, contribuindo com uma verba mensal, tal como as outras empresas, para contribuir para uma bolsa que vai depois procurar responder a alguns problemas de caráter mais social. E ainda também, como o nosso terreno é muito grande, vamos começar a criar umas hortas, hortas biológicas. A iniciativa representa uma ajuda para as famílias que possuem meios muitos casos para enfrentar todas as questões financeiras que lhes são impostas. Contrariar a falta de dinheiro para medicamentos cujo preço esteja fora do alcance e uma família com rendimentos baixos é agora mais fácil graças a este projeto. O modo que me ajudou e que me está a ajudar é na medicação do meu neto, que é uma medicação cara, acho bastante importante, derivada da situação que o país está a atravessar, acho bastante importante, porque há muita gente agora a precisar. Abranger mais famílias em carência é um dos objetivos do Paraíso Solidário, promover um futuro melhor para a comunidade vilarense é uma premissa para esta junta de freguesia que espera que a iniciativa seja seguida também por outras autarquias.